A Médica disse pra ela segurar a cabeça dela, no primeiro ela fez e a hora foi meio que acordando, sentindo o que estava acontecendo. Daí a Regina achou que estava atriz de soja e falou que ia ser na outra também. Não, só dia 21, só sexta né. Esse aqui não, não sei se eu tenho que ir. Cara, ela tá tossindo bastante, tossindo por mim. Ganhei primeiro, ganhei primeiro, ganhei primeiro, ganhei primeiro. Ganhei primeiro, cara. Você levou? Tchau. Tchau.